Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Desde que eu criei esse canal, gente, eu sempre falo pra mim mesma e também já falei em vários vídeos. Aline, faça mais vídeos sobre filmes e eu sempre acabo esquecendo! Eu amo filmes, gente. Eu não assisto tantos filmes quanto eu assisto séries. Por isso que vocês não veem tantas críticas de filmes, até porque eu acho muito chato crítica de filme, confesso. Eu tento fazer e falar de uma forma mais natural e coisa possível, porque eu acho muito chato que você vê um vídeo e fica, ah, é a fotografia do filme, ah, é a câmera, não sei o que. Não, eu quero saber da história, se a história é boa, até porque eu não sou crítica, até porque eu não entendo nada de fotografia, ou câmera aqui, ou câmera ali, ou roteiro, não sei. Eu sei que a história é boa e a gente assiste, é isso. Então, quando eu criei o canal, a minha ideia sempre foi falar sobre séries e filmes, tipo, de mano a mano, como você fala pra um amigo, não falar coisas técnicas, entende? Eu acabo me confusindo às vezes nas séries e vocês ficam brigando comigo, mas, gente, é como se você estivesse indicando pra um amigo, entendeu? Mano, aquele filme é da hora, fala isso e isso, entendeu? Eu tinha um quadro no canal que, na verdade, só fiz um vídeo até agora, que foi falando sobre cinco filmes com o Dylan O'Brien e eu falei que eu ia fazer de outros atores e ia acontecer o quê? Não fiz, mas estou voltando com esse quadro agora, porque vamos falar sobre cinco filmes com o Shane Tatton, que é um ator que eu gosto muito. E se você ainda não é inscrito, cara, você não pode ver esse vídeo, brincadeira, mas se inscreve aqui no canal, não custa nada, vai apertando o botãozinho vermelho aí, se inscreve e já vai dando um like. Quem não gosta do Shane Tatton, né, gente? Quem nunca assistiu Magic Mike na vida? Que mulher que se preze que nunca assistiu Magic Mike? Que o filme é uma bosta, mas, né? Quem assistiu me entende. Um dos meus filmes preferidos da vida, não só do Shane Tatton, mas é um filme que, gente, eu já assisti 500 vezes, eu sei as falas, eu tenho DVD, eu tenho Blu-ray desse filme, porque eu acho ele incrível, engraçadíssimo e eu adoro esse tipo de história. E eu estou falando de Anjos da Lei. Esse filme também tem o ator Jonah Hill, que eu acho ele também muito engraçado e eu acho que ele fez um par incrível com o Shane. O filme conta a história de dois caras bem diferentes que eles não se davam bem na escola. O Janko, ele era um popularzão da escola, ele ficava com a casa menina, ele que saia com a casa menina e tal. E o Schmidt era o nerd gordinho de aparelho que ninguém queria ficar com ele. Só que aí os anos se passam e eles acabam se tornando amigos, porque eles entram na academia de polícia juntos e aí eles são a dupla dos policiais daorinhas e tal. Só que aí eles são muito desastrados, eles fazem tudo errado e acabam transferindo eles pra uma escola pra eles fingirem ser adolescentes pra poder pegar um traficante de drogas. Tá a parte engraçada, né? Dois caras velhos já na polícia e eles fingindo que são adolescentes, que eles estão na escola. E aí eles vão se enturmando com o pessoal da escola pra tentar descobrir quem é o traficante. Só que aí chegando na escola, o Janko, ele acha que ele é o cara. Não, vem comigo, Schmidt, porque eu era o popular na escola e tal. E vem comigo, que eu lembro muito bem na época. E o Schmidt fica com todo medo e tal. Eu vou pra escola e eu não era popular e aí eu vou voltar pra escola e ninguém merece. Só que os tempos mudaram. Então, hoje em dia, os nerds que são os populares, as pessoas, sabe? Os populares, eles não são que nem antes, que são os que não gostavam de estudar, que não gostavam de fazer nada. Os populares são quem gosta de estudar. E aí, tá aí a graça, porque aí o Janko, ele fica totalmente perdido. E o Schmidt fica, cara, eu que sou o popular agora. Falou de comédia, agora vamos falar de romances. Tem um filme que ele é muito especial pra mim, que é o filme Para Sempre. Eu sou simplesmente apaixonada por esse filme, assim como Anjos da Lei, eu já decorei todas as falas. Para Sempre é um filme muito lindo. É um filme que, nossa, gente, ele mexe muito comigo. Tem frases incríveis nesse filme, tem cenas maravilhosas e é uma história que mexe muito comigo. Mano, é só eu começar a falar, o cachorro fica latindo. Não só o Shane Tattoo está nesse filme, mas ele faz par romântico com a Rachel McAdams. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela desde Meninas Malvadas. Ó, quem sabe ela não tá no próximo 5 filmes com, né? O filme conta a história da Paige e do Léo. São um casal, gente, simplesmente incrível. Sabe aquele casal que não existe na vida real? Eles se dão muito bem, só que acaba acontecendo um acidente. E nesse acidente, ela acaba perdendo uma parte da memória dela. Ela só lembra até o momento que ela estava noiva de outro cara. Nossa, que legal! Ô, desgraça! E aí a Paige, ela acaba não se lembrando do Léo e ela fica, Quem é você? O que você está falando aqui? E ele fica, eu sou seu marido? Mas peraí. E aí vai acontecendo essas complicações. A vida dela muda muito porque, imagina, ela não conhece o próprio marido na cabeça dela. Ela estava noiva de outro cara e a vida dela muda completamente. E aí o filme vai mostrando isso, o Léo tentando fazer com que ela se apaixone por ele de novo. E, gente, ai, gente, é muito... Ai, 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 eu amo esse filme. Talvez vocês não conheçam esse filme, mas eu gosto bastante de filmes de ação, explosão e toda essa coisa. E quando eu vi, eu fiquei com muita vontade de assistir, que é o filme O Ataque. E também tem o Jamie Foxx no elenco, que ele tá incrível. O filme conta a história do John Cale, que ele se inscreve pra ser um dos seguranças protetores do presidente, sei lá. Só que ele acaba sendo... Só que esse pedido acaba sendo negado e tal. E a filha dele, ela é muito maluca pelo presidente. E aí ele leva a filha dele lá na Casa Branca pra ela conhecer e pra ela ver onde que ele ia trabalhar, né? Só que aí, nesse mesmo dia, a Casa Branca é invadida. Várias pessoas invadem lá e começam a atirar em todo mundo pra poder matar o presidente. E aí ele acaba fazendo o quê? Protegendo o presidente. Aquela história bem clichê, mas vale bastante a pena. Prometo. E aí o John Cale, ele tem essa missão, né? Ele precisa salvar o presidente e a filha dele e acaba salvando o país também. Porque tá tudo num pacote só. Então ele faz de tudo pra não matarem o presidente, nem a filha dele, nem ele mesmo. E aí o filme inteiro se passa dentro da Casa Branca com essa invasão e toda essa coisa. O presidente fugindo e pessoas tentam matar ele e o cara protegendo. Vou falar de Shane Tatton e não falar sobre Querido John. Um dos meus filmes preferidos da vida. É um filme maravilhoso. Eu não ia falar Querido John. Eu ia citar outro filme aqui. Mas eu precisava falar desse filme. Porque, gente, eu sei que ele já passou mil vezes na televisão. Eu sei, entendeu? Que as pessoas já estão cansadas de Querido John. Eu nunca canso de Querido John porque eu acho a história incrível. Eu já li o livro duas vezes. Eu já assisti o filme 500 vezes. Eu choro todas as vezes. O filme conta a história sobre um soldado, o John. Que ele tá de licença e ele acaba se apaixonando pela savana. Só que aí ele acaba tendo que voltar pro exército. E eles vão ficando cada vez mais distantes, mais distantes. Até que vocês já sabem, né? Vocês já assistiram Querido John. Então eu não preciso falar muito sobre a história. Mas é um filme que mexe muito comigo. Todas as histórias do Nicholas Sparks mexem muito comigo. Gente, tá uma barulheira só hoje aqui. Mas, né? Eu acho que é meio difícil. Mas se você ainda não assistiu, assista Querido John. Não perca essa oportunidade de ver um filme maravilhoso. E por último, não menos importante. Gente, provavelmente vocês já assistiram esse filme. Que é Ela Dança, Eu Danço. Eu sou apaixonada por esse filme. E não sei se vocês sabem, mas o Shane e Tatum. Ele está no primeiro filme. E no comecinho do segundo filme. Mas depois ele não aparece mais. Porque começam a criar várias outras histórias. Vocês que assistem Ela Dança, Eu Danço. Já devem estar acostumados. Não sei se vocês sabem, mas esse filme. Ele conheceu a atual esposa dele. Sim, o Shane e a Jenna. Eles são casados na vida real. E eles se conheceram nos bastidores. Ela Dança, Eu Danço. E isso sim, que é história linda, Brasil. O filme conta a história do Tyler. Um cara bem vida louca. Que ele é enviado pra fazer serviços comunitários e tal. Ele é bem vida louca mesmo. E ele faz dança de rua e tal. Ele gosta dessas danças mais doidas. Aí ele acaba conhecendo a Nora Clark. Uma menina que ela já faz uma dança mais clássica e tudo. E ela precisa de um novo parceiro de dança. E eles acabam se conhecendo. E ele acaba dançando com ela. E se apaixonando por ela. E vendo uma linda história de amor. Não seria que nem sempre é tão lindo assim. Mas essa é a história do filme. Se você não achou ela dança-dança. O que eu acho muito difícil. Assista. Eu sei, eu sei. Faltaram muitos filmes do Shane and Tatum. Mas eu só citei cinco deles. Claro que eu gosto de vários outros. Magic Mike. Ah, Magic Mike. Ah, Magic Mike. G.I. Joe. Também é um filme muito bom. O Destino de Júpiter. Muita gente não gostou. Mas é muito bom. E também tem Kingsman 2. O Círculo Dourado. Que ele também está participando do filme. E tem o filme Ela é o Cara que eu amo. Eu já falei dele no meu vídeo. Falando sobre filmes de Friendzone e tal. Não assistam porque é um vídeo muito antigo mais. No próximo vídeo eu vou trazer cinco filmes com alguma atriz. Então me conte aí nos comentários quais delas vocês querem. E eu prometo que eu vou sempre, todo mês eu vou fazer um vídeo desse quadro. Porque eu já estou de saco cheio de falar só sobre séries. E não falar sobre filme. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais que eu vou adorar receber vocês lá. Nossa, como é isso que eu sou fofa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!